Oi pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Karatê com a professora Jennifer. Vamos começar? Aqui o esquerdo. Bem, os. Pessoal, hoje nós vamos ensinar um pouquinho de luta, que é o Kumite. Ok? Vamos fazer a nossa base, o Kumite. Por enquanto, vamos fazer cinco socos para no lugar, com a mãozinha da frente. Vou fazer de lado para vocês verem. Vamos lá. It, mi, san, shi, go. Vira para o outro lado. It, mi, san, shi, go. Volta. Mais cinco. It, mi, san, shi, go. It, mi, san, shi, go. Muito bem. Muito bem. Vira. Agora o Giacosuki é aquele contrário. Ele tem que descer. Ok? It, mi, san, shi, go. Troca. Troca o lado. It. Mi, san, shi, go. Troca. It, mi, san, shi, go. Muito bem. Puxa o ar. Puxa o ar, sopla para a respiração do outro animal. Pode estar usando um pouquinho de água. Bom, fizemos então o soco guisano e o soco guiado. Agora nós vamos fazer os dois juntos. Vamos juntar. Vamos lá. Parou. It, um, e dois. E volta. Mi, san, shi, go. Lava. It, mi, san, shi, go. Volta. Mais uma rodada. Mi, san, shi, go. Falta para o lado. It. Mi, san, shi, go. Go. Calma. Puxa o ar. Solta. Vamos fazer um pouquinho, se precisar. Então, treinamos o soco. Kisame e o guiado. Agora, nós vamos fazer o soco. Vamos fazer mais um soco, que é o raminho. aqui. Mão de trás. It e volta. Mi, san, mi, san, shi, go. Volta para o lado. Volta para o lado. Mi. Braço rapidinho. Braço rapidinho. San, shi, go. Muito bem. Volta para o outro lado. It. Mi, san, mi, san, shi, go. Para o outro lado. It. Mi, san, shi, go. Kamai. Os. Muito bem, então, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Treinamento de soco. Ok? Para praticarem em casa, para fazer esse artigo, não esquecerem. E até a nossa próxima aula. Os. S. S.